Está precisando de energia no seu imóvel? O primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora e solicitar a ligação. Segundo a resolução milda ANEEL, nos casos de ligações de baixa tensão até 2,3 KV, onde não existe a necessidade de obra, a distribuidora deve realizar a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição em até 5 dias úteis. Lembre-se de que as suas instalações elétricas devem estar prontas, inclusive o padrão de entrada onde será instalado o medidor. Em caso de dúvidas, consulte um profissional habilitado ou as normas e padrões da distribuidora. Verifique também se você não possui débitos de outras unidades. Isso poderá impedir uma nova instalação. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica